Olá pessoal, estamos aqui com mais uma questão de raciocínio lógico. O enunciado é, observe os seus primeiros termos de uma sequência, 1, 2, 5, 10, 17, 700. O décimo termo é, A, 75, B, 77, C, 82, B, 85, E, 90. Observe bem, o examinador já disse que a sequência existe. Então, existe uma sequência com a sua lei de formação, com o seu padrão sequencial de constituição. Resta a gente descobrir esse padrão, porque ele deu 1, 2, 3, 4, 5, e que é o décimo termo. Então, a partir desses cinco primeiros termos, vamos encontrar o décimo. Como fazer? Normalmente, em questões numéricas desse tipo, a gente tem alguma relação entre esses números. Perfeito? Ou seja, seria descoberta relação por uma subtração, ou por uma adição soma, ou por uma multiplicação, ou por uma divisão, ou por uma combinação dessas operações ao mesmo tempo. Normalmente, é assim. Então, se a gente observar, a sequência, não necessariamente, ela está na ordem de que o número vai aumentando. Eles podem estar diminuindo. Perfeito? Olha bem. No caso aqui, do 1 para o 2 aumenta, do 2 para o 5 aumenta, do 5 para o 10 aumenta, do 10 para o 10 aumenta. E assim, sucessivamente, já que esse padrão está escadendo o fio. Eu quero também adiantar o seguinte. Que não é obrigado a termos ser do 1 para o 2. Por exemplo, eu posso ter relação do 1 com esse fio. Seria o quê? Seria o primeiro termo com o terceiro, do segundo termo com o quarto. Aí, seria o primeiro com o terceiro, com o quinto. Ou seja, está pulando dois termos para ter relação. Então, nós temos aqui a relação aqui, aqui. E essa daqui do segundo termo com o quarto e com o sexto. Certo? Não é obrigado que esteja somente de 1 com seu subsequente. Perfeito? Mas, no caso dessa questão, a gente vai analisar agora. A gente vai pegar e fazer o seguinte. Como esses termos estão aumentando, 2 dividido por 1 dá 12. 5 por 2 dá 2,5. 10 por 5 dá 2. 17 por 10 dá 1,27. Então, parece que a divisão não serve. Se eu multiplicar, por exemplo, 1 vezes 2 pode dar 5, não. 2 vezes 5 pode dar 2? Sim. Então, se eu ver se 5 vezes 10 dá 17. Então, não seria aí. Vamos, então, fazer o seguinte. Olha, eu escrevi a mesma sequência aqui embaixo. Como se eu não observo, 1 do 1 para o 2, eu aumentei 1, que seria 2 menos 1, dá mais 1. E do 2 para o 5? Do 2 para o 5, 5 menos 2 dá 3. Do 5 para o 10, 10 menos 5 dá 5. Do 10 para o 17, ou seja, 17 menos 10 dá 7. Se você observar com calma, nós temos aqui uma segunda sequência formada a partir dessa primeira. Aqui seria a sequência original, aqui seria uma sequência de segunda ordem. Perfeito? Aqui seria a sequência de primeira ordem, aqui é a sequência de segunda ordem. Veja bem. Essa sequência aqui, se a gente fizer assim, 3 menos 1, aumenta de 2. 5 menos 3, aumenta de 2. 7 menos 5, aumenta de 2. Então, parece que nós conseguimos descobrir aqui alguma relação bastante interessante para a nossa questão. Nós vamos voltar aqui para o anunciado, que a banca examinadora, no caso da Bill Rio Concursos, ela pede o seguinte, o décimo termo da sequência. Então, a gente já está amarrado por isso. Então, vamos aqui ver o seguinte, que esse aqui seria o primeiro termo, esse aqui seria o segundo termo, esse aqui seria o terceiro, esse aqui seria o quarto, perfeito? Esse aqui seria o quinto, aí nós teremos aqui um sexto termo, aqui nós teremos um sétimo termo, para cá um oitavo termo, para cá um nono termo, e aqui o décimo termo. Eu quero ressaltar que nesses tipos de questões e de raciocinantes, eu faço muitos exercícios para a gente ganhar, assim, como se assim dizerem, uma espécie de convictão do que se está fazendo e bastante esperança. Então, voltando aqui à questão, se eu for aqui, desse quinto termo para o sexto, aqui eu tenho que aumentar 2, aqui porque seria a mesma lei, 2. Ora, para aumentar 2, significa que isso aqui iria acrescentar de 7 para 9, 7 mais 2 dá 9, perfeito? Então, o que seria aqui o próximo termo aqui? Nós teremos que acrescentar 9 ao 17, concorda comigo? O seco daria isso aqui, daria 26, perfeito? 26. Aí nós iríamos aqui, do sexto para o seco, aqui eu acrescento 2 aqui embaixo, aí do 9 mais 2 seria 11, perfeito? Dá para a gente não errar o cálculo, 26 mais 11 daria 37, 37, né? Não é fácil de a gente errar aqui uma conta, embora a gente saiba qual é a lei de formação. 37. E você perdeu uma questão dessa minha prova, pode representar até a sua própria reprovação. E aqui vai ser 27 para o oitavo, vai ser 2, né? 2 mais 11 entre 11 mais 2 seriam 13, né? 13. Observe bem, 13 mais 37 daria 50, né? Mas se a gente for observar aqui esses reportes que estão na questão, nós já estamos aqui nos 50, já passam acima de 50, então parece que a situação 5 está corretíssima. aqui a gente acrescenta mais 2, certo? Aqui seria 13 mais 2, seria 15, do oitavo para o nome termo. E 55 mais 15 daria 65. Aí se a gente fosse aqui nas opções, observamos que o examinador já colocou 65 no nome termo. Isso aqui pode ser até uma pegadinha para você ser indivisível a marcar o 65. E aqui a gente acrescenta o número 2, certo? Esse acrescento de 2 vai ser 15 mais 2, aqui varia 17. 17, perfeito? E o 17 mais o 65 daria quanto? Daria 82, né? Isso, 65 mais 17 é 32. Você tem que repiscar o que é com precisão, não esqueça. Então aqui nós temos 82, que seria a resposta item C, C de casa. Agora eu quero adiantar o seguinte, essa daqui é uma PA, né? Porque aqui a razão não é 2. Essa PA aqui é chamada PA de segunda ordem. Então nós temos aqui uma primeira ordem aqui e aqui seria a segunda ordem, que é a sequência de segunda ordem. Perfeito? E veja bem, o exercício que eu fiz, esse tipo de questão, ele é muito comum e pega muita gente boa. Grato pela condição. Gostaria de pedir que você avaliaça se gostou, não é o exercício da aula específica. E caso tenha gostado, avalice, inscrever em nosso canal para a gente continuar o nosso trabalho. até a próxima. Tchau.